Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o episódio número 3 dos achados de supermercado. Hoje vou falar de produtos de olhos, portanto vamos falar de sombras, eyeliners, lápis de sobrancelhas e máscaras de pestanas, tudo os meus produtos favoritos baratos de supermercado. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vamos indo a começar com sombras de olhos e eu apercebi-me que não tinha nenhuma paleta, nenhumas sombras de olhos de supermercado e achei-se um fail gigante. No entanto, não fui comprar, já tive e se forem ver aos meus vídeos mais antigos de declutter ou mesmo de coleção de maquilhagem, vão reparar que eu já tive sombras de supermercado da Wet n Wild. Em termos de ter mesmo minhas, as da Wet n Wild são as únicas assim que eu experimentei, que gostei e que comprei e que tive, aquelas paletas de... elas na altura tinham um layout diferente neste momento, eu vou pôr como é que elas estão neste momento. Eu tinha a Comfort Zone, que na altura até comprei porque a Tati dizia que era a melhor de todas e acho essas paletas da Wet n Wild maravilhosas. E as sombras individuais, as quadradinhas da Wet n Wild, ainda no... acho que no declutter deste ano, acho que me livrei de uma delas. Tanto as individuais, pequeninas, quadradinhas, super baratas, que acho que é 1,99 o que é da Wet n Wild, como as paletas de 6 ou 8 sombras, que já não me recordo quanto são. Essas são top, mesmo, mesmo, mesmo. São à base de tons mates, eu sei que eles agora, as pequeninas que eu tinha, portanto, em mate, eu sei que eles agora têm completamente, tipo, glitter, só glitter. Essas eu não experimentei, mas eu vou, sem dúvida, tratar de experimentar e depois achar que realmente valem a pena, eu digo aqui no canal. Mas assim, de paletas de sombras, só tenho mesmo as da Wet n Wild para recomendar. Em termos de sombras de supermercado, está aqui um bocadinho frequinha em termos de recomendações, portanto, está na hora de serem vocês a recomendarem-me a mim. Quais é que são as vossas sombras favoritas de supermercado? E se há alguma que querem que eu experimente, digam-me mais nos comentários. Vamos passar então para eyeliners. Primeiro vamos falar de lápis. Eu tenho estes para falar da Rimmel. Eu não tenho a certeza se vendo cá esta linha Scandalize, no entanto, a linha Lasting, acho que é Lasting Finish, é igualmente boa. Gosto um bocadinho mais da Scandalize porque acho mais cremosa, mas a Lasting Finish também é muito boa. Este é o Scandalize da Rimmel e é no tom nude, ok? O meu está bem pequenino e é o único que eu tenho, mas eu já tive preto da linha Lasting Finish, que é aqueles mais retratais e acho os lápis maravilhosos. Outro lápis que eu tive durante muito tempo e desfiz-me dele também há relativamente pouco tempo, não sei se até não foi no Day Clutter deste ano, foi a linha Master Drama da Maybelline. Portanto, é os lápis Master Drama. É assim também destes da Fiar básicos. Super cremoso. Entre estes Scandalize e os Master Drama da Maybelline, eu nem sei qual é que escolheria como o melhor porque são os dois maravilhosos e acho melhores que muitos lápis cachos que eu tenho. Passando para eyeliners, líquidos, gel, etc. Eyeliner em gel, o da Maybelline é assim, o melhor e ainda gosto mais do que muitos eyeliners caros. Estúdio gel. Não tenho a certeza, vou pôr aqui. Eu usei muito esse eyeliner no curso, quando eu estava a tirar o curso de maquilhadora há anos e anos atrás. Não tenho neste momento, mas é um eyeliner que eu confio 100%, é super à prova d'água. Claro, tem que ter obviamente um pincel bom para o aplicar, mas acho que é. Porque ele não é muito gel, nem muito creme, é ali aquela textura perfeita no meio, acaba por ser muito fácil de manusear e dura, 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 dura. E ainda em eyeliners, tenho aqui outros dois para mencionar, estes estão fisicamente, vocês pensavam que eu só ia falar de produtos que não tinha. Não, é mentira, eu tenho aqui produtos que tenho. Eyeliner agora líquidos, tenho que falar desta linha nova da L'Oreal. Eles têm várias cores, eu só tenho esta cor e obviamente não sei quanto ao resto, mas se a linha for toda consistente como é esta cor, é uma linha boa, pelo menos esta cor é maravilhosa, que é então a linha Matte Signature Eyeliner. E eles têm, portanto, acho que azul, preto, este de cobra que é o que eu tenho, este é o Copper Signature e é espetacular. É daqueles de pincel, portanto não é caneta nem gel, é daqueles de pincel, aquele pincel mais preciso. No entanto, no entanto, devo-vos dizer que como ele não é extremamente líquido, não é daqueles que nós tiramos e começa logo a pingar e assim que tocamos no olho, começa logo a espalhar muito aguado, sabem? Este não é de todo aguado, é mais um creme do que propriamente um líquido e se torna com que ele seja muito mais fácil de aplicar, mesmo para a malta que tem alguma dificuldade de utilizar estes. Eu às vezes ainda tenho dificuldades porque estes Eyeliner se não forem bem formulados são um filme para aplicar porque se forem muito líquidos, trememos um bocadinho, fica logo marcado, portanto, este é bom, espero que sejam todos, espero não estar a aconselhar uma linha que só uma é que é bom, mas pronto, este Copper eu confio muito e se a linha for toda consistente, the best. E da Wet n Wild, mais uma vez, este Mega Liner, que este já é o segundo, Wet n Wild Mega Liner, este é o tom preto normal, Liquid Eyeliner, este é um bocadinho mais líquido do que o da Maybelline, o Signature, no entanto, não é dos mais líquidos como vêem, não está a pingar nem nada, é mais líquido mas continua a ser mais pouco cremoso, um líquido mais cremoso e acaba por tornar-se obviamente mais fácil de aplicar. Ok, agora vamos falar de máscaras de pestanas, que é provavelmente a categoria favorita da malta toda desse lado e aqui é assim, o supermercado tem máscaras de pestanas fabulosas e se eu vos disser todas as que eu gosto, nunca mais saímos daqui, portanto, eu vou vos dizer 3, vou vos dizer as minhas 6 favoritas de sempre e espero depois não estar a editar este vídeo e pensar, meu Deus, como é que tu te esqueces daquela que tu amas ao não sei quanto tempo, portanto, acho que estas são as 6 favoritas, ok? Acho, not sure. Ok, então, 3 físicas e 3 que eu não tenho neste momento mas que já tive mil vezes e já apareceram aqui no canal. Então, as físicas é a mais antiga aqui no canal, a que eu falo há mais anos e uma que, por muito que venham áscaras de pestanas maravilhosas, esta nunca sai do meu coração, que é a Catrice Glam and Doll. Tem assim esta escova, é de borracha e é assim meio curvada que eu gosto muito porque depois dá para levantar bem as pestaninhas a partir da raiz. Faz um efeito de pestanas postiças extremamente volumosas, lindas, ok? Adoro esta. Depois temos Catrice e ainda a iconista que toda a gente desse lado já ouviu falar e adora e, quer dizer, eu acho que toda a gente desse lado adora, quase toda a gente deve adorar. Essa é uma das mais famosas da Catrice ultimamente que está sendo escutada que é Lash Millionizer Volume Mascara e então esta é um volume daqueles. Às tantas não é fácil de descrever máscaras de pestanas porque muitas delas acabam por ser parecidas. A escova não é toda a minha favorita porque é uma escova bastante curtinha, mas o efeito é tão bom que eu não quero saber da escova honestamente. Por fim, em termos de físicas, temos também esta da Essence que é a Volume Stylish 18 Horas Lash Extension Mascara with Lengthening Fibers. Então esta é uma máscara que dá imenso volume e que tem fibras que, a própria da máscara de pestanas tem algumas fibras que se colam às vossas pestanas, faz com que as vossas pestanas parece que têm mais pestanas e mais grossas. Mais uma vez é uma máscara que dá extremo volume, mas também dá bastante alongamento, ok? Por fim, máscara de pestanas. Obviamente tenho que falar da Lash Paradise, da One and Only. Lash Paradise é aquela base que toda a gente gosta. Extremo volume. Iconist e a Lash Paradise, muito parecidas. Não sei se consigo escolher uma das duas. Gosto muito das duas. Tem aqui duas opções muito parecidas. Lash Princess, da Essence. Eu só experimentei, portanto, tubo preto com letras verdes e é espetacular. Dá bastante volume e também sinto que enrola bastante as pestanas para cima. E por fim, temos a L'Oreal Telescopic, mas é uma que é muito difícil de encontrar fisicamente em Portugal. No entanto, se alguém... Eu estou só a pôr aqui porque é uma das minhas favoritas também. Não encontro à venda fisicamente há bastante tempo. No entanto, se encontrarem é top. Eu vou pôr aqui mais uma vez. Eles têm... A Lash Telescopic, a prateada, não é a mesma coisa que a dourada que eu vou pôr aqui, ok? A dourada que é a melhor de sempre. Tem uma escova de borracha extremamente fininha. É quase que parece um pauzinho com uns dentes minúsculos, que quase que não conseguem ver. E isso é perfeito para ir à raiz das pestanas e levantá-las de uma maneira... Porque é assim, embora as escovas grossas vos deem muito volume e as curvadas vos levantem bastante as pestanas, em termos de curvatura, aquela escova mesmo fininha, fininha, fininha vai ser a escova que vos vai conseguir preencher até à raiz da pestana. E não é fácil. Ok, por fim de nos falar de produtos de sobrancelhas, obviamente não poderia falar de produtos de supermercado sem falar do Essence Make Me Brow, que é o gel de sobrancelhas de Essence, que é muito semelhante ao da Benefit e ao Boy Brow e quer dizer, quer dizer, já não é só um, já há montes de produtos assim no mercado. Este Make Me Brow é excelente, é como se fosse uma máscara de pestanas, mas para as vossas sobrancelhas, com cor, com uma escovinha super pequenina, mesmo, pronto, própria para as sobrancelhas, obviamente, e com fibras que vos ajudam a preencher e a fingir que tem uma sobrancelha bem mais preenchida, que é sempre uma coisa boa. Este produto é maravilhoso e já tive N vezes. E como lápis de sobrancelhas tem dois para falar. Estou com o feeling que me estou a esquecer aqui de alguma coisa, porque dois lápis de sobrancelhas ainda por cima é muito pouco, mas vou falar destes dois e se não me esquecer de algum, olhem, perdoem-me. Catrice, este é, este eu comprei recentemente que eu nem sequer sabia que isto existia. Catrice Slimatic, eu por acaso não tenho certeza se este lápis é novo ou não. Tenho a ideia que sim, é espetacular. Slimatic Ultra Precise Brow Pencil e é à prova d'água. É daqueles lápis fininhos, ponta muito fininha, retrata de um lado, escovilhão do outro, tem poucos tons, obviamente, como quer dizer, os lápis de sobrancelhas, sem ser tipo as Benefitianas Anastasia Beverly Hills da vida, que são aqueles pioneiros em produtos de sobrancelhas, normalmente há poucas opções de cores. No entanto, óbvio que as Catrices e as Essence das Welles, eu sinto que são as que têm menos opções. E é maravilhoso e é à prova d'água. Isto é perfecto, ok? E, por fim, da L'Oreal, um produto muito semelhante. Não, não é L'Oreal, não é Blaine, mas é a mesma coisa. Brow Ultra Slim. Este, pronto, tem uma cor que eu gosto mais do que o da Catrice, vou ser sincera. Os preços são um bocadinho diferentes, por acaso. Eu normalmente costumo comprar este em promoção no continente a 5 ou 6€. Eu acho que este é tipo 2 ou 3, portanto, é aqui uma diferença de preço ainda um bocadinho significativa. No entanto, as cores destes são melhores, pelo menos para mim, especificamente para o meu gosto pessoal. É o mesmo estilo de produto de sobrancelhas, ok? De um lado um lápis fininho, do outro um escovilhão. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado das minhas sugestões de produtos de olhos. Eu sei que, portanto, aqui a categoria principalmente das sombras está a falhar um bocadinho, não tenho assim grandes sugestões, mas espero que vocês me ajudem a descobrir coisas novas e boas do supermercado. Portanto, hoje neste vídeo, aliás, como sempre em todos os vídeos, mas especificamente hoje, quero que me deixem as vossas sugestões de sombras favoritas do supermercado, seja de que marca for. Espero que este vídeo vos tenha sido útil, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever para lhe ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.